Salve, meninas! Bem-vindas ao canal Jô Peral Buquerque. Os homens se apaixonam por mulheres mentirosas. Ah, meu Deus do céu! Você sabia que essa semana agora eu acabei lendo numa importante revista masculina da Alemanha uma pesquisa feita falando exatamente sobre isso? Homens se apaixonam perdidamente por mulheres mentirosas. Então eu estava analisando isso, pensando nisso e cheguei depois dessa leitura, né? Essa maravilhosa leitura. Eu cheguei a uma conclusão que realmente faz sentido isso. E é isso que eu vou debater com você hoje aqui. Jô Peral, você vai ensinar nós a ser mentirosa? Se for pra te ajudar a resolver de você sofrer, eu vou te ajudar a mentir. Por quê? Porque eu não quero você sofrendo. E porque a mulher, ela é muito honesta quando ela está apaixonada, quando ela entra numa relação. Ela é tão honesta que ela chega a ser ingênua. E eu não quero praticar a ingenuidade pra que você sofra nos teus relacionamentos. Não! Você não vai ser mau caráter, você não vai magoar alguém profundamente e você não vai fazer maldades pra ninguém, tá? Quero deixar bem claro aqui que esse incentivo é pra que você seja feliz no amor, mas... Né? Essa mentirinha não vai fazer você uma pessoa maldosa. Você vai entender por quê. Segura a tua onda que eu vou falar com você agora. Bem-vinda. Meu nome é Gilberto Albuquerque. Eu sou uma autoridade em conquistas. O homem que entende as mulheres. Muito obrigado pelo seu carinho. Obrigado por você estar aqui comigo hoje, nesse momento. Seja muito bem-vinda. Muitos homens, amigos pessoais, e outros nem tanto, sempre comentam essa coisa de por que que essa mulher me prende? Gilberto, eu não entendo por que que eu fico de quatro com essa garota se essa garota não tá nem aí pra mim. Por que será que essa mulher me chama atenção mais do que aquela? E aí, na mais... mais saudável roda de amigos, muitos caras falam Pô, mas a Tatinha é muito mais gata que a... que a Renatinha. Não é? Tem esses comentários. Tem aquele comentário entre amigos que falam Ah, mas essa é mais gotosinha. Essa, aquela ali. Nossa, você não deve trocar ali. Não sei o quê. Você sempre tem essa opinião, mesmo que a faixa etária seja de 40 a 50. Ou 50 a 60. Pra que você entenda que isso não acontece só com os adolescentes. Os homens em roda de amigos mais chegados, mais profundos, quando não estamos a falar da mulher dele e da namorada dele, da irmã dele e da mãe dele. Porque aí é outro patamar. Mas quando estamos falando falando de ficantes, o homem sempre dá um pitaco na mina do outro. Isso é uma coisa que acontece com todo o respeito, mas dá. Então, o que eu quero que você entenda é que durante essas conversações, o homem fala assim Cara, eu não tô entendendo porque que a Chiquita bacana tá me chamando a atenção. Chiquitinha tá me matando e eu tô correndo atrás. mas a mina não baixa a guarda. Pô, né? Eu já fiquei com 15 amigas dela, mas ela a coisa não rola. Vai prestando atenção porque o homem gosta de mulher mentirosa. Por que que ela não me dá moral? Por que que eu faço de tudo por essa gatinha e as coisas não rolam? Pô, já levei ela pra passear, já levei na Disneylândia, já fomos no Shosp, já foi lá em casa e tudo assim. Cara, já fiquei com ela, já gratinamos o Feliciano, mas não rola dela gostar de mim e ela não me dá essa moral. E agora você vai entender por que que o homem gosta de mulher mentirosa. E você vai usar essa mentira na tua vida de um jeito na cara de pau que não vai fazer mal pra ninguém. Você tem que mentir pra você mesma que você não está apaixonada. Você tem que mentir pra esse cara que você não tá apaixonado. Você tem que mentir pra esse cara que você não tá adequado por ele. Você tem que mentir pra esse homem que você... Olha que isso aqui é difícil falar, hein? Que você domina a situação. Porque nós dois sabemos, eu, né? Como seu terapeuta, sei que você tá de quatro por ele. Falando nisso, eu quero aproveitar esse momento e avisar que eu tenho um canal aí que é Jouber para Casadas. Dá uma olhada lá pra você que tá casadinha. Quero convidar você pro canal da Nelmo Buquerque. Dá uma olhada lá, minha esposa, que tá sempre trazendo conteúdo maravilhoso e pedir pra vós me ser se inscrever no canal pra gente fechar aqui o nosso convite. Tá bom? Inscreva-se no canal, ative as notificações e seja muito bem-vinda. Agora, presta atenção. Quando você consegue mentir, ocultar esse sentimento de que estou apegada, de que estou apaixonado, de que estou entregue a esse homem, você faz com que esse homem entregue-se à disputa e à luta de conquistar você. Você faz com que ele tenha medo de que você se apaixone por outro alguém. Você faz com que o cara tenha medo de que ele possa perder a importância dele na tua vida. Você faz com que esse homem saia daquela tal zona de conforto e dispute o teu amor. Ele se importa. Assim como eu dei esses exemplos aqui, meio brincando com você levando um pouquinho mais no humor, mas são fatos reais. São comentários masculinos do tipo assim, Jôber, o que eu faço? Ela não me dá moral. Ela não me dá espaço. Por quê? Porque em algum momento é bem possível que essa mulher ela esteja loucamente apaixonada por ele. Mas ela mente pra ele que não. Sabe? Tá louquinha porque o cara vai lá pra casa, fica lá e dorme e passa o final de semana. Mas não. Eu não posso fazer isso agora. eu tenho que ocultar, eu tenho que mentir pra ele que eu sou a poderosa. Porque no início, presta atenção, no início isso é uma mentira. Porque nós sabemos que teu coraçãozinho tá batendo. Mas daqui a pouco você vai criando a autoconfiança. Daqui a pouco você vai percebendo que esse é o caminho e daqui a pouco essa mentira é a tua grande realidade. Para os próximos relacionamentos e quem sabe até nesse você incorpora aquele personagem e você percebe Júber, mas por aqui eu saio ganhando. Então realmente eu vou segurar minha onda e serei assim. Então, de uma mentira, né, você se torna aquilo. Então nem que nós tenhamos que fazer aqui um teatro, mas se é para o bem do meu coração pra eu parar de sofrer, pra eu poder ser feliz no amor. Eu não estarei fazendo maldades com esse homem. Muito pelo contrário. Com isso eu vou incentivar esse homem a correr atrás de mim. Porque de outra maneira ele vai abusar, ele vai colocar na lista de contatinhos, eu vou virar lanchinho da madrugada e o calça caída vai se divertir e ficar bom pra ele. E eu fico ali correndo atrás dele com a marmita na mão. Então parou com essa situação. Tá entendendo? Quando uma mentira é importante na vida de uma pessoa porque além de fazer esse homem correr atrás, você vai perceber que isso funciona e ao mesmo tempo isso vira uma atitude e de mentira vira um novo posicionamento. Você começa a ser isso, você começa a lidar com isso e vai começar a incentivar as suas outras amigas a ver os canal do Jobre e aprender situações como essa. Porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar e você vai me ajudar a mandar esse vídeo aqui pra umas 4, 5 amigas porque isso aqui é importante que a mulher saiba e aprenda a usar. por quê? Ó, pra você que ficou até o final. Por quê? Porque nós homens mentimos o quê pra vocês? Que tá apaixonado, que você é a mulher da vida dele, que ele nunca viu uma criatura tão linda. Como assim? Já chegou? Nós sabemos que você é uma criatura linda. Mas isso não se diz assim logo no chegar. Isso diz porque ele sabe que é pelo ouvido que ele ganha você. Então presta atenção, usa isso a teu favor. se você não concorda comigo eu quero ouvir você dizer isso agora. E se você concorda, inscreva-se no canal e ative as notificações. Grande beijo, amor e paz. E ative as notificações. 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 E ative as notificações.